As vezes sou fada, as vezes faísca Tô ligada na tomada, numa noite mal dormida Eu tô com saudade da nossa amizade Do tempo em que a gente amava se ver Eu não sou palavra, eu não sou poema Sou uma pequena a se arrepender As vezes sou dia, as vezes sou nada Hoje lá de uma caída, choro pela madrugada As vezes sou fada, as vezes faísca Tô ligada na tomada, numa noite mal dormida Se o teu amor for frágil e não resistir E essa mágoa então ficar eternamente aqui Tô de volta, imensidão de um mar que é feito de silêncio Se os teus olhos não refletem mais o nosso amor É saudade, me sei que pra sempre aonde eu vou Fica claro que tentei gritar por esse sentimento Diga sim, ouça o som Prove o sabor que tem o meu amor Cola em mim a tua cor Eu te quero sim, Senhor Diga sim, ouça o som Prove o sabor que tem o meu amor Cola em mim a tua cor Eu te quero sim, Senhor As vezes sou dia, as vezes sou nada Hoje lá de uma caída, choro pela madrugada As vezes sou fada, as vezes faísca Tô ligada na tomada, numa noite mal dormida Se o teu amor for frágil e não resistir E essa mágoa então ficar eternamente aqui Tô de volta, imensidão de um mar que é feito de silêncio Se os teus olhos não refletem mais o nosso amor E a saudade, me sei que pra sempre aonde eu vou Fica claro que tentei gritar por esse sentimento Diga sim, ouça o som Prove o sabor que tem o meu amor Cola em mim a tua cor Eu te quero sim, Senhor Diga sim, ouça o som Prove o sabor que tem o meu amor Cola em mim a tua cor Eu te quero sim, Senhor Diga sim Diga sim Diga sim Diga sim Obrigada.